bom então galera tudo bem beleza aí com vocês aí é então tô aqui com a line company que seria line company a line company aí tipo a isetrader como no vídeo anterior aí eu falei da isetrader é uma empresa que investe em bolsa de valores e divide seus lucros com os parceiros que no caso são as pessoas que cadastram nela como que funciona a line company galera beleza tem tudo explicado aqui o cadastro franquia tipo assim vou explicar aqui bem resumido para o vídeo não ficar bem longo não ficar longo e chato beleza você tem direito a cadastrar grátis se você preferir que aqui ó siga o mouse aí a conta free no caso você não gasta nada para se cadastrar como que funciona você que se cadastra e ganha um valor diário de um real é deixa eu falar que antes aqui é uma coisa que é os saques delas são o mínimo é cem reais beleza então a vocês cadastra com um real por dia né tipo assim você vai ganhar um real por dia ao entrar no site todo dia então para você tirar o saque aí vai totalizar cem dias né bem bastante tempo quando eu cadastrei nela eu fiz a conta free dois dias depois eu fiz a conta gold que é de cem reais que gera o valor diário de oito reais é então então funciona assim oito reais né você fazer investimento de oito reais daqui a 25 dias que totalizando oito reais ao dia você pode entrar finais de semana isso não tem problema sábado domingo você tem que entrar todos os dias para gerar os oito reais o dia que você não entrar você perde beleza aquele valor não perde os cem reais não você vai perder o oito real do dia então como funciona oito vezes 25 vai totalizar 200 reais beleza então a empresa funciona da seguinte maneira você investe 100 reais e entra durante 25 dias todo dia e gera lá o seu seu bons viário de oito reais é um botãozinho lá vou explicar aqui no vídeo da mesma forma os 200 500 e 100 mil que vai totalizar sempre o dobro então beleza vou entrar aqui para vocês aqui ó e vocês ver vão entrar com o meu login e senha aqui só instante deu errado aqui vai entrar no site de novo então galera não quero eu não quero eu não quero que o vídeo fique muito longo beleza então vou entrar vou explicar mais resolvi eu vou tentar explicar sempre resumidamente o mais rápido possível para que não fique chato o vídeo vocês entendam aí beleza 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 então beleza aqui sempre tem umas coisas que você clica só de declaro e pô beleza então aqui ó hoje eu não entrei eu tô com 11 reais que eu tinha entrado com a conta free que durante três dias e gerou um real por dia eu fui não aguentei não vai vou fazer fazer a gold de uma vez três dias da fria um real mais uma da gold que total mais oito totaliza 11 reais beleza então o que que vocês vão fazer galera vocês entrou aqui ó cadastrou vocês vão clicar aqui ó atividade diária nessa nessa parte amarela aqui tá vendo beleza vou clicar nela aqui vocês vão clicar aqui ó tá vendo que tem um anúncio aqui dois amarelos aqui eu vou clicar aqui nele e vão esperar 30 segundos beleza vou dar um pause no vídeo aqui até esperar os 30 segundos beleza então galera esperei os 30 segundos deu aí ó atividade validada vocês vão clicar em voltar beleza vamos clicar novamente nessa outra aqui ó tem uma outra ali um outro anúncio vocês vão esperar os 30 segundos beleza então dessa maneira galera vocês espera os 30 segundos vai abrir um site com a propaganda entendeu entendeu é esse site que é de bitcoins é eu também tenho um eu também tenho um site tem um cadastro no site de bitcoins é uma moeda digital né a segunda moeda e em vários sites que aceitam aí pagamentos com bitcoins então aqui galera validando bons diário pago aqui ó vocês vão ver que eu que meu que eu tinha 11 reais né vou voltar aqui e clicar em voltar e como vocês viu que eu tinha 11 reais eu vou clicar em início aqui meu valor vai mudar lá 19 reais tão vendo tô com 9% aqui de atividade diária feita então 11 reais mais 8 vai totalizar 19 reais que é o que é o plano gold meu que foi no valor de que eu fiz de 100 reais então é isso galera super simples assim que atingir 100 reais que ó vocês vão clicar aqui ó em financeiro novo saque vocês podem solicitar para sua conta bancária então para sua carteira bitcoin se é que você possui uma carteira bitcoin a conta bancária você clica aqui ó 100 reais é o mínimo beleza se tiver mais de 100 você pode solicitar e clique aqui solicitar saque beleza então é isso aí galera não vou não vou muito mais pra frente não se vocês quiserem e é saber como funciona e se quiser se cadastrar se interessou aí tá vendo que o site até seguro tem um cadeado aqui espero que esse site do dure pra sempre né não sei até quando ele vai durar é um site até americano que vocês podem ver que é o da da ponto line company o s o s o s o s quer dizer estados unidos o nosso é ponto com.br né até agora não tive que reclamar porque tem poucos dias que eu entrei poucos dias então os quatro cinco dias que eu ativo no site e é isso aí galera se dá um like no vídeo aí se inscreva no canal e e é só fosse aí até mais e um abraço a todos